Opa, como é que está? Tudo bom? Opa, a tarde. Estou te incomodado. Nada. Tudo bom? Pode ir. Já, eu vou fazer um pouco. Só pegar aqui o celular. Está em cima da hora, correndo. Então, a gente não está... Não sei o que está, deixa eu dar uma olhada. O oficialzinho, eu vi, eu achei que a gente tinha entrado em contato. Nossa senhora de luces, hein? Não foram aqui já. Estou falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele, falou que não está ciente do... Não. Do que se trata? Posso passar aqui para eles? Não, não posso falar. Meu Deus, eu não posso falar no celular. Uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O ADM, é... Passagem de comando, como se diz, né? Um entrado saindo aí... Chegou agora, viu? Chegou agora, no Brasil? Estou chegando agora, viu? Vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Não tem... Eu não tenho conhecimento também dessa liberação. Não sei onde estaria, talvez não corre, mas eu não tenho acesso. Então, não sei se teve um atropel, se foi muito alguma coisa, não de urgência. É de urgência. Com certeza. tchau, tchau. 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 E aí